Música 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 Não dá pra ser. , Wave 3 2 1. Não dá pra mais de novo. É um dia que mais! Um dia em quando é bem? Um dia em você. Um dia em minha A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2. E to a base, dessa é o korra voa E então você vai dem time ao passo Viver assim está um E aí O que linhas do seu lado? Você está vindo aqui! E aí Vamos fazer a walkthrough! Disco pra lá! Disco pra lá! Como você está? Disco pra lá pra aqui! Você está lá! A gente vai bair de ela banira! A gente vai bair! A gente vai bair! A gente vai! A gente vai bair! A gente vai bair! Help, 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 help Festa! 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 No debate! O que é isso? Ninguém! 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 Olá! Estamos indo pra cá! 2x2